O Baianão não para! Muitas reviravoltas e emoções marcam o Campeonato Baiano 2021! E neste domingo tem o duelo entre o Carcará e o Doce Mel! Será que o time de Ipiaú consegue sua primeira vitória? Atlético de Alagoinhas e Doce Mel! Ao vivo a partir das 3h30 da tarde! É exclusivo! Baianão é na TVE! É sua, é da Bahia!